Bom pessoal, essa aqui é uma antena de 1,60m, ela está apontada para o Starman C2. Vou apontar para o satélite Intelsat 21, que é o 58W, da banda C, canais abertos. A elevação aqui na minha cidade, o Intelsat 21 é 6 graus acima do C2. O C2 aqui é 60 graus e o Intelsat 21 é 66 graus. Vou ter que erguer um pouco a antena, partindo da parte de trás da antena, virar para o meu lado direito. A posição do LNBF também vai mudar. Nessa posição que está o C2, vou mudar agora para o Intelsat 21. Essa já mudei para o Intelsat 21, repara que ela virou um pouco, essa base quadrada. Aqui está no C2, a primeira coisa é já colocar na elevação do Intelsat 21, para fazer o apontamento girando para o lado direito. Estou aqui com o Satlink 6933, essa é a TP que eu vou usar do Intelsat 21 para fazer o apontamento. 3840, 27690 da polarização horizontal. A antena é um pouco pequena e o Intelsat 21 é um satélite um pouco fraco, mas dá para fazer um apontamento bacana. Aqui eu marquei o C2, agora é só girar para o lado direito, bem devagar. Vou mostrar aqui no Satlink, vou girando até aparecer o sinal. A elevação já está entre o Sat21, só aguardar o sinal no Satlink. Aí já apareceu o sinal, apareceu o sinal aqui, está com 33%, um sinal um pouco fraco, porém agora é só fazer o ajuste fino no LNBF. Esse é o mesmo, somente o apontamento, partindo do C2 para o Intelsat 21, banda C, uma antena de chapa de 1,60m. Se a sua antena for um pouco maior, claro que essa qualidade de sinal dessa TP vai ser bem melhor. Espero que tenham gostado do vídeo, dê o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas antes quero mostrar para você a distância que percorreu, o C2 até o Intelsat 21. Aqui estava o C2, e aqui fiz uma marcação para o Intelsat 21. Praticamente quase 2cm do C2 até o Intelsat 21, a distância que percorreu.